Recepção, carreata e encontro com prefeitos de toda a região e apoiadores políticos. Assim foi a passagem por Manhoaçu do general Walter Souza Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa e agora candidato a vice-presidente na chapa com Jair Bolsonaro, que busca a reeleição. A chegada foi pela manhã, pouco depois das 10 horas, no aeroporto regional onde Braga Neto foi recepcionado pela prefeita de Manhoaçu, Maria Imaculada, e o comandante do 11º Batalhão da PM, Tenente-Coronel Luciano Reis. Uma comitiva de prefeitos de várias cidades da região e de outras também, além de deputados e vereadores, estiveram no aeroporto. Diversos apoiadores também marcaram presença no local, desde o começo da manhã. Antes de deixar o aeroporto regional, Braga Neto conversou com a reportagem do Tribuna do Leste e falou sobre sua expectativa para essa eleição. A expectativa é que nós vamos virar em Minas com o apoio do Zema e dos prefeitos. Nós temos o apoio de mais de 80% dos prefeitos de Minas Gerais e nós estamos numa briga exatamente porque a população do Brasil já decidiu a linha que ela quer. A grande maioria do Congresso é direita, centro-direita, defendendo os valores. E o mineiro, ele preza esses valores de família, de pátria, de respeito, Deus. Mineiro é religioso e nós defendemos isso. Então voltar, primeiro eu sou mineiro, voltar a Minas é sempre bom. E agradecer a todo esse apoio que eu estou tendo aqui. Após a entrevista, a comitiva saiu em carreata com a participação de apoiadores, conduzindo Braga Neto até Manhuaçu. Na cidade, a carreata passou pelas principais ruas e depois foi até o Clube UBA, União Bancária Atlética, na Ponte da Aldeia, onde foi realizado no Salão de Eventos um encontro entre Braga Neto e prefeitos, lideranças e apoiadores de toda a região. Antes de embarcar para Manhuaçu, o candidato chegou a divulgar um vídeo nas redes sociais, convidando para o encontro. Nessa reta final de campanha, Braga Neto vem visitando várias cidades mineiras. Após deixar Manhuaçu, seguiu para Muriaé e para Ipatinga, também para encontro com lideranças locais e regionais. Repórter Júlio Oliveira.